Oi pessoal que acompanha o nosso querido programa Simples Assim, de volta com a gente a arquiteta Ariela de Paula. Hoje o assunto é cozinhar. Que delícia, né? Hoje em dia todo mundo gosta de cozinhar, né? Oi Ariela, obrigada por voltar aqui no Simples Assim, compartilhar com esse nosso público fofo seu conhecimento. Tudo bem pessoal, é um prazer estar aqui de novo, obrigada. Então, a gente já bateu um papo aqui na integração da cozinha à casa. Antigamente as cozinhas eram bem isoladas, né? Talvez a exaustão não fosse tão boa, as pessoas não queriam que ficasse cheiro pela casa, da cozinha, fumaça. Hoje a gente nota que tem bastante integração. Essa tendência veio pra ficar ou é só temporária ou modismo? Isso veio pra ficar, com certeza. Eu acho que o conceito arquitetônico da cozinha, ele evoluiu junto com o ato de cozinhar. Até uns anos atrás, quem cozinhava na casa era a esposa, que era exclusivamente mãe e dona de casa. Verdade. E o cozinhar era um fado pesado que ela carregava nas costas, a obrigação de preparar o café da manhã, o almoço, a janta, todos os dias. Então, ninguém gostava de cozinhar. A gente pouco via uma pessoa que dissesse, ah, eu adoro cozinhar. De uns tempos pra cá, gourmetizaram a refeição, né? Cozinhar é um ato delicioso, as pessoas enfeitam os pratos. E de uma maneira geral, acho que as pessoas têm cozinhado mais aos finais de semana. A mulher não é mais exclusivamente dona de casa, né? Ela tá fora de casa também trabalhando. A gente continua administrando o nosso lar, né? Mas a gente não é dona de casa exclusivamente mais. Então, aos finais de semana, a família não se reúne mais só ao entorno da mesa. Ela se reúne pra cozinhar também. O marido vai pra cozinha. O meu marido gosta de fazer o prato principal só. Eu faço os acompanhamentos. Mas isso fez com que as paredes da cozinha caíssem por terra, literalmente. A cozinha passou a ser um ambiente de convívio, assim como as salas. Então, é muito comum que os meus clientes me peçam um vão livre com tudo integrado. Inclusive, a cozinha integrada com a churrasqueira que ficava lá no fundo, na edícula. Ah, quando a gente tá falando em casa. Em apartamento, a varanda integrada também. A varanda integrada com a cozinha. E muitos apartamentos, a gente tem essa possibilidade de abrir e integrar a cozinha com a sala. Sala de jantar, sala de estar. Os apartamentos já estão dando essas opções pra gente. E quando a gente fala em cozinha, a gente vê muito hoje ilha. O objetivo da ilha é também colaborar com essa integração pra você não ficar de costas com as pessoas. Também. E os equipamentos da cozinha estão vindo pra ilha, pra justamente você não ficar de costas com as pessoas. Então, a gente tem visto pia, a gente tem visto cooktop. O cooktop dispensa aquela tampa de fogão, então o cooktop é justamente pra integrar, pra você não ter esse anteparo. As coifas de ilha, que são peças lindíssimas, tem coifas que são esculturas nas cozinhas. E elas são, a beleza é indubitável, mas elas são funcionais? Porque quando você fala em integração, a gente fala no dia a dia isso, ela tem essa exaustão boa, essas coifas tão lindas de hoje em dia? As coifas sim, elas são eficientes. A gente tem que tomar muito cuidado, eu sempre aconselho os meus clientes quando vão comprar a coifa especificamente, a pedir, muitas lojas tem um decibelímetro, que é um equipamento que mede o ruído que a coifa faz. Porque justamente com o fato da cozinha estar integrada com o restante da casa, muitas vezes com o home theater, a sala de televisão, né? Se a coifa faz muito barulho, as pessoas não conseguem conversar, não conseguem assistir televisão, ligou a coifa, ninguém faz mais nada. Então a gente tem que ter essa atenção na hora de comprar a coifa, para o ruído que ela faz. Tem coifas que realmente são muito barulhentas, mas a exaustão funciona. Mas a exaustão funciona. É legal. Porque a preocupação é essa, né? Da sujeira, do incômodo da fumaça, de você estar fazendo alguma coisa ali, embora as pessoas hoje estejam tão fit, né? Que não fritem tanto mais, né? A gente não tem mais fritura de versão, é o gregadinho, assadinho. É, mas a gente tem que tomar cuidado também com a altura do tampo do cooktop até a coifa. Ah, tem uma altura padrão. Tem um padrão que muda um pouco de fornecedor para fornecedor, de modelo para modelo muda um pouco. Você tem que atender essa altura mínima para ficar mais próximo, para ele ter mais eficiência. Senão também isso compromete a eficiência do produto. Entendi. Quando a gente fala em termos de revestimentos, antigamente chamava azulejo, né? Na parede, azulejo, no chão, piso. Hoje em dia você pode usar na cozinha não só, você usa fórmicas, você envelopa, a gente já fez matéria sobre envelopamento, essa cozinha com vários materiais, né? Qual que você acha, Ariela, que é mais aconselhável em termos de beleza, praticidade, funcionalidade? Eu sempre aconselho que se evite os rejuntes muito miudinhos, aquelas pastilhas que dão um monte de rejunte, fica aquele xadrezinho bem marcado, porque o rejunte, ele é um ponto em que a sujeirinha vai acumular. Então quanto maiores as placas, mais eficiente, mais fácil de você manter a limpeza e tudo mais, funcional fica o revestimento. A gente não tem mais revestido paredes inteiras, todas as paredes da cozinha. Eu costumo colocar uma placa, a mesma placa de granito que reveste o tampo, reveste a parte da parede, a parte que tem a pia, né? Pra questão de bater água na parede e tudo mais. Mas fazer uma coisa sem muito rejunte. Eu acho que o rejunte tem sido um vilão na cozinha e os profissionais têm tentado evitar de uma forma geral. Então os pisos grandes justificam isso? Porque quanto maior o piso, menos rejunte você tem. Também, também. E fica mais bonito. Quanto maior o piso, mais bonito? Mais bonito. Quanto menos rejunte, mais bonito. Cores na cozinha, você aconselha ou não? Porque é um lugar que como vai estar integrado, vai estar sempre à vista. E a gente tem visto muito em revistas de decoração, cozinha muito amarela, forte. Em espaços às vezes um pouco pequenos, isso não fica cansativo? Isso vai muito do cliente, do hábito da família, do gosto. É difícil a gente falar, não põe cor, põe cor. Eu sou muito de cor, eu adoro. Na minha casa, minha cozinha é azul. Mas os meus armários são azuis. E o revestimento da parede? Ah, e você puxa alguma coisa mais neutra. Então eu tenho só um detalhezinho de ladril hidráulico subindo atrás do meu cooktop, colorido, puxando para o azul também. E o restante ficou em tons mais neutros, de brancos, cilindros e tal. É, o nosso medo é ficar cansativo. É, mas eu acho que é uma coisa que você tem que fazer com convicção. A cor é uma coisa que você tem que adotar com convicção. Quando fica muito branquinho, muito marfim, muito begezinho, você tem que ousar nos acessórios. Botar plantinhas, colocar quadros, alguma coisa assim para dar uma vivacidade. Também depende do gosto da pessoa. As pessoas mais conservadoras preferem ter as partes fixas, mais clarinhas. Os armários, as bancadas. Porque são coisas que você não muda com tanta facilidade. E brincar com os adereços e tudo mais. Mas eu costumo dizer que também o branco, também o bege, o cinza, que agora é o novo bege, também joga. Então, essa coisa de você ter medo de usar a cor para não enjoar, corre o risco de você enjoar da sua cozinha toda branquinha também. Que fica muito monótona. Ah, verdade. Sempre a gente pergunta, cor clara favorece iluminação e cor escura? Só pode ser usada em ambiente grande ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Mas o preto, o cinza, o escuro, o chumbo, eles realmente dão a sensação de que o ambiente diminui. Mas isso não é restritivo. A gente vê muito apartamento que tem uma cozinha que é uma tripinha, compridinha, assim. E a pessoa quer pó preta e põe preto, inclusive a geladeira e tudo. E fica lindo, fica super charmoso, fica atual. Não existe um critério que diga não faça. Quando a gente fala assim, se a gente for dar uma dica, como você faz para a sua cozinha ser legal? O que é indispensável ter, independente se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro para construir essa cozinha? O que é a tua dica, assim, ó? Para uma cozinha ficar legal, ela tem que ter? Funcionalidade. Ela tem que funcionar para você. Para quem vai usá-la. Eu acho que é o principal. Entendi. Está tudo à mão ali, tudo próximo. Exatamente. Exatamente. Aberturas em cima da pia. O que que deixa, assim, que dá um charme, sabe? Dá uma bossa na cozinha. Colocar um jardim vertical em uma das paredes. O que que você fala aí que fala assim, gente, ó, está apertado, não tem o que fazer, não tem condição de reformar a sua cozinha agora? Põe um painel, alguma coisa assim. Dá uma dica para o pessoal aí, dá uma bossa nessa cozinha. Eu acho que o que está habitando a cozinha agora, de uns tempos para cá, que não tinha antes, que não era tão comum, são as plantas. Olha. São os vasos encaixadinhos. Nossa, traz uma vida, traz um aconchego. Muda a cara. Se você quer mudar a cara da sua cozinha, sem investir muito, coloca uns vasinhos, claro, espécies adequadas para ambientes fechados, sem insolação direta, né? A gente tem uma série de espécies adequadas aí. Mas, nossa, muda a cara, Rê. É impressionante. Fica um charme. Delícia. Então é isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez, Ariela, por ter vindo aqui no Simples Assim. E obrigada a todos vocês que estão sempre com a gente, curtindo, compartilhando, comentando. A gente também está no YouTube e estamos também com as chamadas no Instagram. Um beijo, pessoal. Um beijo, Ariela. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.